Na nossa caminhada, a gente costuma temer, tem medo de determinadas situações que se levantam, mas a gente teme de, muitas das vezes, não dar certo algo que vamos fazer. Eu tenho uma palavra de Deus pra você. Provérbios, capítulo 3, o versículo 25 e 26. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a tua esperança e vai guardar os teus pés de serem presos. Muitas vezes nós nos encontramos no meio de situações inesperadas. Muitas das vezes você se depara com situação que você não está preparado. É lutas que vêm do nada e, de repente, você acorda e está no meio de uma tempestade. Mas hoje Deus te trouxe aqui pra dizer, mesmo que seja difícil, a palavra de Deus hoje pra você está dizendo, não tema o pavor repentino. Não temas a aprovação que vai se levantar no dia de hoje, porque o Senhor está prometendo que Ele vai guardar os teus pés de serem presos. Então não tem por que você temer. Eu quero que você receba esta palavra, porque Deus trouxe você aqui pra falar o teu coração. Não temas. Pai querido e amado Deus, que palavra gloriosa pra vida desta pessoa que talvez ia saindo de casa, sabe, Senhor, com medo de determinada situação que ela está saindo pra resolver, medo de não dar certo, medo da porta não abrir, mas hoje a tua palavra está indo de encontro aos corações desta pessoa que está recebendo esta oração. Em nome de Jesus, vai na frente quebrando laço, quebrando embaraço, derrubando por terra todo o levante do inferno, toda a tua ação do inimigo contra a vida desta pessoa no dia de hoje. Derruba por terra, Senhor. Vai tirando todo o medo que ela possa crer. Eu vou sair de casa, mas o Senhor está indo na minha frente abrindo o caminho. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Vai nos comentários. Diga seu nome, sua cidade. Diga assim, ó, eu tomo posse dessa palavra. Dê o seu like, tá bom? E se inscreva no nosso canal. Todos os dias, Deus tem uma palavra poderosa para o teu coração. Então, não saia de casa sem antes ouvir o que Deus tem a dizer ao seu coração. Deus abençoe.